E tem vagas disponíveis para quem está buscando uma oportunidade de emprego. A nossa querida Anny Gomes traz mais informações. Vamos lá, Anny! Oi, Flávio! Estou chegando agora com essa notícia. O pessoal pediu para ser rapidinho, mas a notícia sobre emprego, né? Oportunidade aí para o pessoal voltar para o trabalho, merece um tempinho. Então, presta atenção. O Cine Paraíba voltou a funcionar no endereço de sempre, da mesma forma de sempre, mas agora de uma forma muito melhor. E aí eu estou com o seu xará aqui, viu, Flávio? O Flávio, que é o coordenador aqui do Cine, vem cá, Flávio. Fala aqui para quem está em casa, aguardando justamente esse momento. A gente tinha o atendimento nas casas da cidadania, esse atendimento permanece, mas agora as portas reabertas aqui com muito mais conforto, com muito mais comodidade. Agora está tranquilo, de manhã deu muita gente, mas ainda tem muita vaga disponível, né, Flávio? Boa tarde. Boa tarde, Anny. Boa tarde, Flávio. Satisfação em participar desse programa de grande audiência. Pois é, hoje é um dia de alegria, né, depois de praticamente aí quatro meses, voltamos aqui ao atendimento normal no Cine, né, no mesmo horário, de 8h30 até as 16h30. E a facilidade grande, porque começamos hoje com mais de 600 vagas de emprego, né? Só em atendente telemarketing tem mais de 200, carpinteiro, pedreiro, servente de pedreiro, açougueiro. Então hoje foi um dia de festa, está sendo um dia de festa ainda, pela manhã foi muito lotado aqui. Eu tenho certeza que aqui hoje ainda vai dar muita gente e muitas pessoas saíram aqui felizes porque conseguiram sua cartinha de encaminhamento para o emprego. E a partir de agora não vai mais parar. Flávio, muito obrigada. Tem algum recado importante para o trabalhador que vai estar assistindo a gente em casa agora? Sim, se você não tem seu cadastro aqui, então volte aqui ao Cine, venha ao Cine, traga sua carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência e deixe seu currículo, né? E é bom também saber e dizer ao trabalhador que estamos também atendendo do mesmo horário nas Casas da Cidadania. Shopping Tambiá, Shopping Manaíra, Casa da Cidadania Jaguaribe e Mangabeira. Flávio, muito obrigada. Parabéns por essa retomada. Pessoal, agora atendimento bem tranquilo. Então se você está em casa, desempregado, precisando de uma oportunidade, Cine reaberto, com atendimento de 8h30 até 4h30 da tarde é só chegar. Vai, Flávio. Boa, Anny. Está bonito, está bonito. Parabéns aí ao pessoal do Cine, parabéns. A gente estava mesmo ansioso para ver como é que ia ficar depois da reforma. Está bonito. E a gente sabe da importância do Cine. O Cine tem a ver com esperança, tem a ver com renovação, de retomada, de recomeço. E olha aí, um espaço mais bonito, mais amplo, tudo refrigerado, tudo bonitão. A nossa população merece mesmo um lugar onde possa ser muito bem recebido, receber um encaminhamento para um trabalho. Uma outra coisa que eu queria falar para você, você viu ele falando, ah, tem vaga para telemarketing, tem vaga para açougueiro, tem vaga... Bom, se você não tem alguma habilidade para algumas dessas vagas aí, procura se informar onde você pode fazer um curso, onde você pode se qualificar. Gente, tem um monte de vaga que está disponível, mas não tem quem ocupe, porque não tem qualificação. Já pensou? E aí, a oportunidade de você aprender uma nova profissão, passando no Cine e percebendo que você tem, ó, um futuro pela frente. A gente aqui do Povo da TV, a gente está torcendo por você, você que vai para esse ambiente aí, ó, a gente está, ó, energia positiva, que vai dar tudo certo, vai encontrar um emprego melhor do que o que você tinha. Cuida, cuida! Deixa eu falar... Ah, gente, está na hora de falar de sorte! Cuida!